Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial, desta vez para o jogo Diversão Sem Limites, mais um jogo disparo 2D online baseado no antigo Desafio Mortal, este aqui é divertido numa situação que ele mistura, ainda tem muito texto aí em espanhol, porque está aí o espanhol a desenvolver os mapas, também está aí o Michel a tratar da tradução para português, mas não está tudo traduzido, então tem ali uma mistura de português com espanhol, mas fica giro. Porquê pessoal? Porque as cidades deste jogo são de Espanha e de Portugal, tem aqui realmente algumas cidades bem conhecidas aqui minhas, porque eu sou português, não é? Falta aqui o porto, falta o porto, não perdoe isto pessoal do Diversão Sem Limites, porque não puseram aqui o meu porto, falta aqui o meu porto, pessoal, quando vocês colocarem o porto, metam o estádio do dragão do meu FC Porto, metam os clérigos, metam isso tudo pessoal, eu quero porto aqui no desafio mortal. Portanto, tem, já estou a variar, tem realmente algumas cidades portuguesas, espanholas, é divertidíssimo nesse aspecto, em termos de jogabilidade, lembra mais o desafio mortal antigo, não se baseia muito nessa questão das quests e tudo, como está no caso do LLP, não é? Mas, mas tem realmente outros traços de, talvez, sei lá, de combate militar, tem aquela floresta para matar aqueles bichos todos, tem monstros subaquáticos para matar. Outra coisa que estou a interessar neste projeto, eu não me vou desvendar muito o mistério, mas posso vos dizer que numa futura atualização deste jogo, vêm aí interações sociais que são mais, mais parecidas com a vida real, ou seja, vamos poder interagir com objetos e termos uma resposta desses mesmos objetos, em vez de ser só descrições físicas dos mapas, ao dar enter nessas descrições vai haver uma interação, seja como for, e outras interações, se calhar, muito mais interessantes ainda bem aí, para este jogo, que o Michel teve a falar comigo em PV, pediu-me para não falar e eu não vou desviantar. Portanto, acho que vai caminhar mais nesse sentido este jogo, de uma imitação, digamos, da vida real, por um lado, e por outro lado, com aqueles mapas para quem gosta de matar e se assassinar, como tem um combate militar com mortes de monstros, isso já existe neste jogo e vou-vos mostrar um bocado esse aspecto. Sem mais demora, vamos pôr aqui a velocidade confortável para vocês, que eu jogo em 65, mas nem toda a gente está abertura, esta velocidade. Menus é exatamente igual aos outros jogos de corredos no desafio mortal, seta para cima, seta para baixo, anda nos menus, enter, seleciona o menu, escape, recua. As opções, as configurações são similares também às dos outros jogos, nas configurações gerais, opções gerais, desativar o controle direito para disparar. Temos aqui eu desativar o controle direito, eu tive a alterar isto aqui, portanto, neste caso pus ativo, controle direito para disparar, desativar o saída, eu gosto sempre que aparece a mensagem de confirmação que às vezes faço escape sem querer e não quero sair sem querer, portanto, eu pus isto ativo, logo aqui aparece a mensagem desativar, bastava dar enter para mudar a opção. Ativar avisos quando um personagem se conectar e desconectar. Isto desativei, quando alguém conectar-se e conectar-se, desativei isto para não ficar o chat cheio de informação. Ativar reprodução logo na inicialização. E aqui a mesma situação, cortei-lhe o logo para ser mais rápido. Logo WhatsApp. Modo WhatsApp e está em NVDA, vocês não troquem para ter sempre feedback de NVDA. Desativar interrupção do leitor. Desativar interrupção do leitor. Convém estar assim, pessoal, porque senão as mensagens serão cortadas. Ativar verificação de atualização ao iniciar. Verificar a autorização ou iniciar. Se não conectar, eu é que prefiro atualizar para mim. E voltar. Depois aqui tem as configurações do perfil. Nós podemos aqui escolher a voz e por aí fora. Eu não vou alterar isto agora. E selecionar o arquivo de idioma, português e espanhol. Neste caso, eu vou continuar em português. E vamos voltar. Vamos então mostrar como conectar, como criar uma conta, não é? Aqui temos ainda testa altifalantes. Configurar personagem. Criar nova conta. Aqui onde nós vamos. Configurações. Que foram as opções onde nós tivemos. Checar por atualizações. Caso uma pessoa logue e não aconteça nada. Isso aí. Vamos entrar aqui em... Checar por atualizações. Criar nova conta. Criar nova conta. Por favor digite o nome do seu personagem. Vou pôr A senha. Já está posta. Enter. Ao fim de cada uma das informações que eu vou preenchendo, dou sempre Enter. Homem ou mulher. Sou homem. Macho. Entra para conectar. Vou dar Enter. Antes de começar, leia as regras. Portanto, vamos escrever aqui. Chat. Eu falo já no chat. Neste caso, nas teclas de jogo eu não vou falar. Porque este tem um tutorial rápido das teclas de jogo. Nesse aspecto é interessante. Mas para escrever, para vocês saberem ao início, posicionem a terceira tecla ao lado direito do M, que é o ifen. E depois ponham barra. A barra é do shift 7. Faço shift 7 no teclado alfanumérico. E essa barra é tudo pegado. R-E-G-R-A-S. Regras. Pronto. Com muitas regras. Vou aceitar. Vou dar Enter. Eu vim para aqui e concluí com as regras. Pronto. Estamos na escola de aprendizagem. Vou andando lentamente para a direita. Secretaria do professor. Escola de aprendizagem. Bem-vindo. Está em espanhol e em português misturado, como eu falei. Comandos do jogo. Estou andando sempre para a direita, pessoal. Este é interessantíssimo nesse aspecto. Para ficar em modo pacifista, pressione shift F2. Para ficar em modo pacifista, pressione shift F2. Continuando para a direita. Para verificar o seu inventário, pressione, pulsar é pressionar em espanhol, pessoal. Pressione a tecla I. A tecla I abre o inventário. E depois aqui nós podemos andar entre as secções diferentes com seta para a direita e esquerda e ver os objetos com seta para cima e para baixo. Com barra de espaços selecionamos, com shift entra as caliluamos e por aí fora. Vamos continuar andar para a direita. Escola de aprendizagem. Para dirigir seu personagem para a esquerda ou para a direita, pressione shift juntamente com a seta do lado correspondente. Ora bem, antes disso, para caminhar, seta para a direita caminha para a direita, seta para a esquerda caminha para a esquerda, seta para cima salta. Se não tiver nada para subir, seta para baixo não faz nada, a não ser que esteja num sítio para subir e para descer. Se tiver num sítio para subir e descer uma árvore como por exemplo, seta para cima sobe, seta para cima desce. As teclas então, as setas funcionam nesse aspecto. É um 2D, portanto já sabem que é assim que funciona. Outra situação, está aqui a dizer... Escola para dirigir seu personagem para a esquerda ou para a direita, pressione shift juntamente com a seta do lado correspondente. Se eu fizer shift sem largar, seta para a esquerda e seta para a direita, ele só se vira. E a mesma acontece que se eu fizer seta para cima, ele virou-se para cima. Isto é útil para quê? Tenho adversários no céu, shift seta para cima e depois disparo para o céu. Tenho adversários à minha esquerda, mas eu fugi para a direita. Faço shift seta para a esquerda e ele aponta para a esquerda. Tenho adversários à minha direita, mas eu corri para a esquerda. Então faço shift seta para a direita e ele aponta para a direita. Ou seja, shift seta sem largar o shift e ele aponta para o lado que nós apontarmos com as setas. Esquerda, cima ou baixo. Vamos andar para a direita. Escola de A para recarregar suas armas, aperte a letra RT para habilitar o supressor. Pressiona R para recarregar a arma, com T nós colocámos o silenciador na arma. Escola de A para evitar o lilão abra seu inventário, vai em cima do item que pretende-lhe o ar e pressiona shift enter, coloca a quantidade do item a ser vendido, pressiona novamente enter e coloca o valor a que pretende vender o item. Perfeitamente traduzido. Não vou dizer nada porque está perfeito. Escola de A para que seu personagem pode pressionar alt juntamente da seta à esquerda ou certa a direita Perfeito. Escola de A para evitar o escolar de baneiro para abrir o escolar de abrir o banheiro para abrir ou fechar o converso do vaso sanitario pressiona letra E para se sentar ou levantar letra Q para fazer as necessidades letra P para puxar a descarga pressiona enter e para lavar as mãos em frente da PIA pressionar letra I. Pronto, aqui pessoal, tudo que diz I é o E, não é o I, aqui o Jaws é que lê I mas é, portanto o Q ele senta e levanta, letra E fecha e sobe o tampo do vaso sanitário, depois tendo-nos sentado em cima ao fazer também para fazer as necessidades, é a letra E e pronto, basicamente é isso. Pronto, é exatamente isso, letra L, abre a loja e depois andamos com setas para cima e para baixo para ver os itens, entra, depois diz a quantidade que nós queremos comprar, é só digitar e comprar. Ajeta para a direita, comandos de chat. Aqui, nota-se que foi traduzido pelo português porque diz para abrir o chat é I, pessoal, atenção, se forem no português brasileiro, eu penso que é ponto e vírgula no vosso teclado. É a terceira tecla à direita da letra M, eu prefiro dizer assim porque tenho a certeza que no teclado PTPT e PTVR acerto, portanto terceira tecla à direita do M, vocês enviam mensagem para o chat geral. Depois realmente o F5 abre mesmo os jogadores que estão conectados, entra em cima, mandamos mensagem para eles, como estava ali a dizer no manual. Vamos seta para a direita. Aqui para ver a saúde é a letra S. O V mostra o meu nível. Está ali a seda, o fome, o sujo, o doentio, pronto, é a letra V. Vamos continuar para a direita. Porta de saída, saída, pressionei ENTER para sair, vou dar ENTER. E agora, saída da escola. Sala de usa de mim. Tem continuação. Procure a próxima parte.